Em 1992, na igreja metodista Wesleyana de Mantiqueira, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, é uma segunda-feira, e Mary voltou para Jesus. Nós, apesar de vivermos juntos, ainda não éramos casados, nos casamos também em 92, porque me foi exposto a o reconhecimento do batismo e mediante isso, eu me casei e me batizei. Algum tempo depois, talvez no máximo seis meses, eu fui convidado a ir para Santa Cruz da Serra, na época Rua 19, hoje a igreja é na Rua 20, para caminhar ali, pois tinha uma prima que caminhava lá, e logo depois nós mudamos para o outro lado, para o Bossa Nova, na Rua São Paulo primeiro, e depois fomos para Rio de Janeiro, tem uma turma aqui que caminhou com a gente lá. Lá eu dei os meus primeiros passos, eu aprendi uma coisa, que meu filho me alertou, Felipe, e que eu não tinha notado. A maneira que eu fui treinado, estava buscando treinar a igreja no mesmo modelo. A maneira que eu fui treinado, era uma maneira, ou foi uma maneira autônoma. Eu fui treinado com o pastor Marcos Melchizedek, que dava muita autonomia, oferecia àqueles que caminhavam com ele a possibilidade de terem a maturidade para estabelecer o seu próprio convívio com Deus, apesar de fazer parte da igreja, de um organismo vivo, inevitavelmente ele dava a mim, não somente a mim, foi lá que eu cresci, aprendi, recebi inúmeras oportunidades, certo, que ele me deu de autonomia. E hoje quando eu olho para a igreja, eu vejo que eu busco oferecer a mesma coisa, eu detesto de um ambiente manipulador, eu detesto pessoas que tentam cercear os nossos pensamentos, a nossa capacidade de raciocínio, por isso nossas mensagens, você viu o Diego subir aqui e falar sobre oferta, de uma maneira que busca trazer uma conscientização, um ensino. Quantas vezes uma pessoa precisa te ensinar a ler? A quantidade suficiente até que você aprenda, depois que você aprende, não há mais necessidade de ensinar você a fazer aquilo. Seria muito legal se no ambiente gospel ou evangélico, funcionasse também da mesma forma, o ensino fosse o suficiente até que a pessoa aprendesse. Ao contrário de uma escola comum, não há nenhum impedimento maligno para que você execute, para que você faça. Porém, no ambiente religioso, nós temos sempre um grande opositor, um grande adversário, que por mais que você saiba tudo aquilo que você tem que fazer, forças serão empregadas para te impedir, usando você mesmo, usando o mundo espiritual diretamente sobre você, mexendo com suas emoções, com seus sentimentos e, por que não dizer até com o seu corpo, tendo o poder de oferecer dores e outras coisas mais. Mas também pode usar aquelas pessoas que estão perifericamente aí ao seu lado, filhos, cônjuges, vizinhos, amigos de trabalho. Inevitavelmente, quando o assunto é igreja, não basta falar uma vez. Nós temos que, basicamente, o tempo inteiro utilizar a didática da repetição. Isso é bíblico, eu não sei se você já reparou. Se você vai ler, por exemplo, Reis e Crônicas, é praticamente a mesma coisa contada por uma ótica diferente. Se você abre o Novo Testamento, você se depara, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João, narrando praticamente as mesmas coisas. Se você vai olhar, por exemplo, Atos dos Apóstolos ou as Cartas Paulinas, você vai ver o apóstolo Paulo repetindo coisas que os seus ouvintes já sabem, porque estavam no Velho Testamento. Mas Paulo está trazendo a memória das pessoas, porque entende que saber no contexto religioso não é necessariamente estabelecer uma execução diária. Parece que há um lápis, um esquecimento, parece que acontece alguma coisa cuja qual nós não desejamos cumprir. Na verdade, queremos cumprir, sim, mas muitas vezes nós não conseguimos. E por isso, você retorna, basicamente, todas as vezes, para ouvir quase as mesmas coisas. É impossível que o marido não saiba que precisa amar a esposa, que um filho não saiba que precisa honrar seus pais, que pessoas não saibam como é que tem que se comportar, qual é o padrão comportamental, qual é o modelo comportamental, quais são os códigos da nossa comunidade religiosa. A maioria das pessoas já sabe, colocar em prática, me parece, tem sido o grande desafio de todos nós. Quando eu olho para isso, já vem uns dias que eu coloquei no meu coração de aos domingos, ministraram uma série chamada Ingredientes de uma Vida Saudável. E no primeiro momento eu falei da fé, aquilo que faz Deus distinguir pessoas. Deus não escolhe pessoas, não. Ele escolhe fé, pessoas capazes de acreditar. É para isso, quando ele olha para Noé, o que vê em Noé? Ele vê em Noé a capacidade de acreditar que ele não vê em outras pessoas. Quando ele olha para Abrão e diz, eu vou formar um povo através de você, porque Abrão era bonito, era alto, era rico, o que tinha esse indivíduo? O que ele tinha é a capacidade de crer e sustentado nela, ele foi escolhido por Deus para formar um novo povo. Uma das maneiras que nós precisamos entender para viver a nossa vida debaixo de milagres, é estreitar o nosso relacionamento para com Deus e ele é feito através da fé. Sem fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. A fé torna possível, torna possível, não executável, ok? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, sim, ou suporto, talvez numa tradução mais próxima da genuína. Mas sempre é importante você ver que Deus nunca diz simplesmente que vai nos dar tudo a não ser a salvação. Porque todas as outras coisas estão patentes aos seus olhos e ao seu entendimento a respeito se é bom ou não para cada um de nós. Na minha segunda mensagem, eu conversei com vocês sobre governo. Olha só, por que o senhor está repetindo? Exatamente para trazer a memória. Você quer ter um relacionamento bom para com Deus? Aprenda a ter fé. Por que é que o descrédito é algo extremamente expansivo, grande, nos dias de hoje? Apesar de ter... Não é de hoje que isso acontece. Porque, inevitavelmente, como seres humanos, podemos cometer o erro, o equívoco de tratar a Deus, nivelando Deus no mesmo ambiente que nós estamos inseridos. Quando nós olhamos para uma série de instituições hoje, nós olhamos que há uma ausência de fé em nós para acreditarmos nessas pessoas. Nós temos dificuldade de acreditar nos políticos, nós temos dificuldade de acreditar na polícia, nós temos dificuldade de acreditar na medicina, nós temos dificuldade de acreditar nos profissionais autônomos, nós temos dificuldade de acreditar nos pastores. Todos os dias nós vemos um se envolvendo no escândalo, com dinheiro, com drogas, com sexo. Qual é o propósito disso? O propósito disso é abalar a fé das pessoas. Por que é que temos uma mídia tão preocupada e focada em discredenciar a igreja? Não. Se você pensa que é por causa de uma visão que a igreja é bolsonarista, que não, isso é conversa fiada. Cada um de nós temos o direito de escolher quem nós quisermos. Aqui a gente não trata para mim se você vai votar em um, se você vai votar em outro. Aqui a gente não fala sobre isso, eu tenho o meu candidato e como você tem o direito de ter o seu, eu tenho o meu e acabou. Aqui ninguém manipula, você não é massa de manobra, não tem nada de cabresto em você aqui não. Nossa proposta é ampliar a sua visão, para que você aprenda a fazer suas próprias escolhas de uma forma sábia. Porque suas escolhas, perdão, traz água por favor para mim. Inevitavelmente, suas escolhas, elas refletem a pavimentação do futuro. Tudo aquilo que você faz, inevitavelmente, você vai ter que se encontrar. Suas ações, na verdade, me parecem funcionar como bumerangues. Aquilo que você inevitavelmente arremessa, mas num determinado momento volta para a sua mão. Então, é assim que funciona. Por isso, o meu propósito de falar de fé, porque nós estamos vivendo num ambiente, você sabe uma das coisas que mais destrói casamento? A ausência de fé. Ué, pastor, fé em Deus? Não, fé que o indivíduo que vive com você pode mudar. A maioria dos casais que vem falar comigo e quer separar, eles não acreditam mais que o marido mude, que a esposa mude, que o outro mude. Por quê? Porque não mudou faz tanto tempo, já prometeu tantas vezes, que a credibilidade, quando a credibilidade é comprometida, inevitavelmente, a ausência de fé se instala. Na minha segunda mensagem, eu falei sobre o governo. Pessoas desgovernadas, pessoas que não conseguem governar seus desejos por compra, por comida, por sexo, por nada, por celular, nada. Não consegue. Há um tempo atrás, eu levei uma pessoa no sítio, eu tenho um sítiozinho ali pequenininho, levei uma pessoa para lá. Quarenta minutos depois, a menina estava tremendo. Eu falei, o que houve? Não, me leva daqui, me leva daqui, me leva daqui. Aqui não tem sinal de celular, não? Eu falei, não, não, me leva, me leva, me leva. Ela estava tendo um surto, porque não tinha. E eu falei de gente tão desgovernada, desgoverna a sua língua, desgoverna tudo, 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 tudo. Não presta atenção no que houve, não tem governo, é de nada, nada. E a Bíblia diz que o homem foi criado para quê? Para quê? Para governar. Está lá no gênero, depois você lê, está no primeiro livro, não dá nem tanto trabalho. Tudo que eu estou falando, você é capaz de aprender lendo um capítulo da Bíblia, Gênesis 1, fé e governo. Sol para governar dia, lua para governar noite. O que a Bíblia está dizendo? Se está de dia, se está bom, se favorável, governe. Se está escuro, se está inóspito, desagradável, governe. Porque a maioria das pessoas se lasca com a perca de governo. Perde o governo, perde o governo da língua, fala o que não deve, faz o que não deve. E aí depois, o senhor me perdoa e diz, eu perdoo, ruim vai ser sua mulher. Ontem, por exemplo, eu fui em um evento, tinha quase oito mil mulheres. Pense num troço desse. Nem sei se eu posso chamar aqui de evento. Obrigado. Oito mil mulheres. No final, eu fui orar por algumas. Uma se aproximou de mim e me disse, pastor, me ajuda. Eu matei meu marido. E eu fui absolvida, porque a justiça entendeu que eu matei meu marido em legítima defesa. Minhas filhas me perdoaram, porque elas acompanharam o processo e sabem que foi em legítima defesa. Na verdade, eu nem queria matá-lo. Mas eu não consigo me perdoar. Eu não consigo perdoar. Aquela imagem não. Sai da minha mente. Aliás, eu estou contando essa história para vocês para pedir oração para algumas pessoas. Um homem procurou e disse, pastor, eu estou nesse evento, meu marido tentou me matar essa semana. E eu vim para cá e ele já me mandou a mensagem que assim que eu voltar para casa, ele vai me matar. Ela disse, eu já denunciei, mas eu não tenho proteção. Então, inevitavelmente. E eu vi o sofrimento dessas pessoas. Eu só por isso. Eu devia ter falado isso antes, mas coloquei na mensagem para que vocês me ajudem em oração. Eu vou colocar até depois do nosso grupo, ok? De oração da igreja, mas preste atenção. Inevitavelmente, há um propósito, roubaram o nosso governo, roubaram o governo das nossas emoções, fazer com que percamos o controle de tudo. Foi por isso que Davi caiu, foi por isso que Abraão entregou-se ou permitiu-se se deitar com o egípcio e agar. Por quê? Porque ele perde o controle. Citei Herodes, o governador da Judéia, dando o governo da Judéia na mão de Salomé, uma menina dançarina. Isso é praticamente uma loucura. Me pede até a metade do meu reino, Salomé, que eu te dou. Naquele momento, é como se Herodes saísse do trono de governo e botasse uma menina para governar. São ingredientes, se não forem respeitados fé e governo, sua vida pode virar uma desgraça, ainda que você, depois que morrer, vai morar no céu. Mas morar no céu não é a garantia de ter uma vida terrena boa. E hoje, eu quero falar do terceiro ingrediente, eu quero falar de pessoas. Vai ser rapidinho. Certo? Nós vamos falar dos desafios dos relacionamentos. É isso que eu quero falar com você. O que, inevitavelmente, não dá para viver nesse mundo sem se relacionar com gente. E três coisas eu separei para você, esse culto é bem mais curtinho, certo? Mas eu preciso, primeiro, dar dois textos bíblicos que enfatizem, porque é assim que funciona. Deixa eu te avisar uma coisa. Se você entende um pouco de Bíblia, nunca, nunca se sustenta uma tese bíblica pautada em apenas um texto. Nunca. O correto é que uma tese bíblica sempre esteja pautada em três, ou, se possível, mais textos. Porque, se não, alguém pega um único texto contextualizado, numa história totalmente diferente, e fica fácil enganar você. É como se alguém, imagine, a mulher sábia edifica, aí alguém olha para você e diz, olha, essa frase está errada, vou ler para você direito. A mulher sábia é de ficar em casa. Mas está escrito, está escrito aí, está aqui, olha, é de ficar em casa. Se você não sabe ler, ficou em casa. Não, a gente precisa abrir a mente do povo. E uma das coisas difíceis é lidar com gente. Fala assim, gente. Diga, a pessoa mais difícil que eu já tive que lidar, diga. Sou eu. É ou não é verdade? É. Então, dois textos, só para você entender, depois eu poderia te dar mais, mas eu não tenho tempo. Gênesis 2,18, bota aí rapidinho, não vou passar do horário não, já, já o povo está saindo para chegar outro. Gênesis 2,18. Quem falou foi Deus. E disse o Senhor Deus. O que Deus disse? Não é bom que o homem esteja? E vou fazer uma? Isso, uma mulher. Para que ele tenha com ela? Filhos. Para que eles montem uma sociedade juntos? É isso. Irmãos, primos, tudo isso vai surgir dessa primeira família. Porque para Deus não é bom que o homem esteja? Aí algumas pessoas querem viver no isolamento. Você tem um direito. Só que não é bom. Porque se Deus diz que não é bom, não é bom. Agora cá convenhamos, tem as coisas boas de se relacionar? Bom, tem coisa boa em ter marido? Tem ou não? Tem. Mas tem coisa ruim em ter marido? Tem. Tem coisa boa em ter esposa ou marido? Mas tem coisa ruim? Tem coisa boa em ter filho? Tem. Mas tem coisa ruim também? Tem. Isso aí. Tem coisa boa em ter sogra? Tem coisa boa em ter cunhado? Tem coisa boa em ter vizinho? Tem. Tem. Tem coisa boa em ter cunhado. Tem coisa ruim. Estão acostumados com o que tem? Tem coisa boa em ter cunhado? Tem coisa boa em ter cunhado. 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 continua, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho, eles rendem mais, porque se um cair, o outro levanta seu companheiro, mas zai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante, também se dois dormirem juntos, se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão, e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa, o texto diz, marque aí na sua Bíblia, há pessoas que escolhem ser sozinhas, não vão ter ninguém ao seu lado, o que elas vão fazer? Provavelmente mergulhar em atividades, buscando tirar delas o melhor proveito, sem jamais se perguntar, para quem eu estou trabalhando? Ou o que eu estou fazendo se não há um legado a ser deixado depois de mim? E a Bíblia começa a explicar tudo isso, e o propósito é único, explicar, expor, a necessidade que temos, e a importância de lidar com gente, pessoas, por isso eu separei três coisas, primeiro, o que são pessoas, eu quero te mostrar e perguntar se elas são todas iguais, e por último, eu vou te mostrar o que nos aproxima, e o que nos distancia? É rapidinho, parece muita coisa, mas não é não, o que são pessoas? Bota o texto, eu quero o texto para o povo ler, primeira Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, primeira Tessalonicenses 5, me ajuda aí irmão, que hoje eu vou precisar bastante de texto, tá bom? Se puder já ir anotando, porque no segundo culto fica mais fácil, primeira Tessalonicenses, capítulo 5, sei que o equipamento aí não está legal, eu já vi que ele não estava funcionando bem, se não der para colocar, é só sinalizar que eu resolvo aqui, tá bom Douglas? Me avisa aí, primeira Tessalonicenses 5, 23, porque não pode demorar, senão atrapalha o andamento aqui, isso, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, repita comigo, todo vosso espírito e alma e corpo, tomem somente aí para a gente ganhar tempo, o mesmo Deus vos santifica em tudo, ok? Tudo, 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 totalidade, e o que que é o tudo aqui, o ser humano? E tudo do ser humano se resume numa das suas semelhanças para com Deus, qual é pastor? A trindade, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, a semelhança não era física, lógico, uma das semelhanças nossas para com Deus é o poder de criatividade que herdamos dele, é verdade, mas uma das semelhanças mais claras é a trindade, assim como ele é pai, filho e espírito santo, nós somos corpo, alma e espírito, e aí eu quero mostrar a você, que se pessoas são corpo, alma e espírito, ela tem três necessidades, e quando você tiver um problema com pessoas, quando você quiser investir em pessoas, defina quais das três áreas fará seu investimento, ou você irá analisar para resolver uma questão, pessoas vão ter problemas em áreas físicas, materiais, corpo, terão problemas em áreas emocionais, alma, e terão problemas em áreas espirituais, espírito, então eu vou te mostrar e você faz a sua leitura do texto bíblico para mim, por favor, Gênesis capítulo 30, ou capítulo 25 verso 30, coloca para mim, se é corpo, alma e espírito, me ajude a entender isso aí, Gênesis 25, 30, e disse Isaú a Jacó, deixa-me peço comer desse guisado vermelho porque estou cansado, e por isso chamou seu nome Edom, nós olhamos para uma necessidade de um camarada, que vai se enfiar numa das maiores enrascadas da sua vida, e o que que Isaú tem, uma necessidade física emocional ou espiritual, faz a leitura para mim, física por quê? Porque ele tem, ele tem, ele tem, e quando tem fome perde o governo, vende sua primogenitura para ser o irmão, uma queda estabelecida por uma necessidade material, olha o prejuízo que esse cara, se conseguisse o controle, ele está em casa, ele tem mãe, ele tem uma série de coisas que poderia recorrer, mas ele olha para a comida e sua fome fez com que ele jogasse tudo fora, por quê? Porque pessoas fazem besteiras quando tem necessidades extremas, materiais, pegam dinheiro a 30, 40, 50, 100% de juro, porque tem necessidades, fazem coisas extraordinárias e acabam se prejudicando, dá uma olhadinha para mim, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 34. 34, isso, 4, 34, isso, não havia pois entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço, ou seja, trazia tudo do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, com isso eles ganhavam credibilidade, respeito, admiração, eram pessoas que eram vistas como piedosas, como pessoas capazes de abrir mão de coisas materiais, mas o capítulo 5, no verso 1, bota para a gente aí, porque é o contexto desse texto que eu vou te dar agora, 5, 1, isso, mas certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, e reteve parte do preço, lembra no capítulo 4, quem vendia entregava o que? Entregava o que? Mas ele vendeu e entregou, parte do? Mas disse que entregou? Disse que entregou? E por que que ele disse que entregou tudo? Porque ele queria se parecer com gente que fazia coisas que ele não tinha coragem de fazer. esse camarada tem uma necessidade material, sim ou não? Sim ou não? Não, ele tem uma necessidade? Hã? Emocional, o que ele quer é se parecer, o que ele quer é que as suas emoções sejam satisfeitas com admiração, ele quer ser ovacionado, ele quer ser respeitado, ele quer ser visto da maneira que os outros é visto. sabe o que acontece com ele e a mulher dele, por uma necessidade emocional, os dois morrem perante Pedro, que disse exatamente o seguinte, Ananias, por que que você veio aqui contando mentiras? A propriedade não era sua, cara, vendendo você ficava com o dinheiro todo, ficava para você, ou então vinha aqui e dizia, olha gente, eu vendi por 50 mil, mas eu só vou dar 25, porque eu estou precisando do restante, beleza, ninguém está te pedindo nada. muitas pessoas, e tem gente caindo, certo? vivendo coisas mais, muito ruins, por suas necessidades emocionais, pessoas que precisam de aceitação, pessoas que não toleram o potencial de outras pessoas, pessoas que, mas é um negócio horroroso, essa parte, essa necessidade das nossas emoções, que fazem parte de nós, nós não temos como abrir mão disso, o que temos que fazer é voltar na mensagem anterior, que falávamos de que mesmo, gente? De que? De governo. Governo. Governo, minha vida, eu já falei isso aqui, eu fui jantar com o Mery uma vez, na hora que veio a conta, a conta foi 3.500 reais, um negócio de um tal do fundi, que nem comida direito era, lembra, Mery? A gente devia estar em umas 12 pessoas, 3.500, eu falei, o que é isso? Naquele dia, eu falei para ela, eu não podia brigar com ela, porque quem tinha convidado ela para ir era eu, porque se fosse ela que me botasse numa furada dessa, o bicho ia pegar, mas ela olhou para mim, como quem disse esse bem feito, lembra? Estou rasgando o coração hoje aqui, e aí depois na hora de ir embora, eu falei com ela, querida, olha só, nunca mais, nós sai com esse povo para comer, nem para tomar água, quanto mais para comer, você tem que aprender a se controlar, necessidade, só que preste atenção, ela é só gente da alta, não é ela, Jânia? Nossa, eu me senti importante até, mas custou. Marcos, capítulo 7, verso 26, Marcos 7, 26, e uma mulher grega, sirofenícia de nação, rogava-lhe, que expulsasse sua filha o? Ela tem uma necessidade, sim ou não? Ela é material? Ela é emocional? Ela é? Dá para você entender? Gente tem necessidade material, emocional, quando sua mulher der um xilique, ou seu marido, porque o homem também dá xilique, sim ou não? E hoje dá até mais do que mulher, pergunta, não pergunta audívio não, pergunta aqui, quem está aí? Essa necessidade vem do corpo? Não? Ou do espírito? Porque tem gente querendo resolver coisa espiritual com dinheiro, não resolve, coisa material com oração, ai meu filho, você precisa de uma calça para você sair, vem cá menino, vou orar para você, Senhor, faz esse menino ficar satisfeito com esse short, é loucura, e tem gente que acha que doido, sou eu, oh meu Deus, então fala assim, eu sou um corpo com alma e com espírito, louvado seja Deus, posso ouvir um amém? Amém! Todas as pessoas são iguais, sim ou não? Sim! E não? Sim, por exemplo, todas as pessoas, a nível de regra, tem dois braços? Sim! Uma cabeça só? Sim! Dois olhos? Sim! Isso! Tem cauda? Chifre! Não, para de bober, estou falando sério, engraçadinho, para de bober, agora sim, quando eu não brinco com vocês, vocês brincam comigo, não é? Está certo? Tem pena? Não! Então, no que diz respeito à parte física, vamos tratar assim de uma forma, todos nós somos, todos nós temos corpo, alma e espírito, então, todos nós somos, todos nós somos filhos de Deus? Sim! Então, que beleza, somos iguais, porém, são muito diferentes, você tem três filhos, é um de um jeito, o outro do outro, e o outro do outro, tem um filho seu, que fala com seis meses, seis meses de nascido, o menino já está falando, normalmente é feio, anda rápido, criança feia, tem que fazer tudo, rapidinho, criança bonita, leva dois anos para andar, porque todo mundo só pega no colo, 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 Né, Zia? É, o Zinha andou mais ou menos com dez meses, é, e falar, falou antes de andar, você consegue entender? ele é meu irmão aqui, por isso que eu posso brincar, viu? A gente é parceirão, ok? Então, preste atenção, nós somos muito diferentes, e aí está a beleza, eu já expliquei aqui, e a vida faz isso, gente, eu tenho falado o tempo inteiro, e já falei, eu repito para o povo gravar, o que a vida faz? Pega um proativo, e coloca do lado de um, lerdo, trabalha junto, a mulher proativa, o marido, e o que a vida está falando para os dois? Aprenda um com o outro, um administra dinheiro, o outro sabe trabalhar, mas não administra nada, então vai um administrador e um trabalhador, aí o trabalhador implica com o administrador, e o administrador implica com o trabalhador, é para trabalhar junto, o proativo do lado do lerdo é maravilhoso, o proativo fala, vamos embora, vamos embora, vamos embora, e o lerdo fala, calma, 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 o mundo vai acabar hoje, não, a voz do lerdo, vou te matar, rapaz, você está rindo, mas é sério, o que o lerdo está transmitindo para o proativo? calma, 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 não precisa correr assim não, a vida passa muito rápido, vamos aproveitar, desacelera, sua pressão vai aumentar, isso vai te dar uma gastrite, uma úlcera, você vai infartar, mas o que o proativo está falando para o lerdo? lesma, acelera um pouquinho, que ninguém aguenta, também não precisa ir arrastando, isso é que é maravilhoso, porque pessoas são de fé, tem gente que se você não explicar, 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 desenhar, não aprende, tem gente que se você tentar, falar tudo, já foi embora, porque já entendeu, te deu a conta de luz e o dinheiro, pronto, o que você sabe? aí, ou é para fazer o que aqui? É para você ir no McDonald's, sentar e ler o que está escrito aí, ou não é verdade? Mas tem gente, é assim ou não é? Tem gente que pega no, mas tem gente, que se você abrir a cabeça e botar dentro, não funciona, isso é maravilhoso gente, isso é gostoso demais, porque diminui, uns aumenta outros, isso é muito gostoso, então aprenda a lidar com gente, na igreja tem gente, tem gente, tem gente, mas é muito difícil, muito difícil, mas é muito difícil, mas é muito difícil, muito difícil, que se eu não conhecesse o sistema, eu diria que veio direto, das regiões, mais baixas do mundo, para cá, não tem gente que parece que vem assim, já vem vermelhinho, vermelhinho, nem esfriou, é ou não? É bom falar coisa ruim, de forma legal, não é? Então aprenda uma coisa aqui, o que aproxima pessoas? o que é que aproxima a gente? Bom, algumas coisas, eu separei aqui, lógico, não estou extinguindo o assunto, minha proposta não é essa, mas uma coisa que nos aproxima muito, afinidades, é o negócio está, basicamente, das mesmas coisas, não necessariamente, por exemplo, quem aqui gosta de futebol, levanta a mão, isso, quantos aqui torcem, por exemplo, para o Flamengo, levanta a mão, quantos são vascaíno, levanta a mão, quantos são botafoguenses, levanta a mão, isso aí, quantos são tricolor, levanta a mão, olha que beleza, cada um torce para um time, sim ou não? Ou um grupo torce para um time, mas uma coisa nos une, gostarmos de? Futebol, quer da primeira, quer da segunda, divisão, mas beleza, deixa quieto, é só uma brincadeira, quem não entende de futebol, ficou assim, né, Cruz Herança, tem gente de segunda divisão, aqui até, no outro canto, deixa quieto, não implica comigo não, Alisérgio, então afinidade, 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 aquilo que nos aproximou, outra coisa que nos aproxima, necessidade, às vezes tu não tem afinidade, mas tem necessidade, tá perto da pessoa, trabalha no mesmo lugar, você nem gosta, porque a pessoa é ruim, pastor, mas não tem que amar todo mundo, amar tem, em gostar não, porque gostar tem a ver com gosto, e quanto menos você gosta da pessoa, melhor você tem que tratar ela, quanto mais você gosta, pode notar, eu gosto do Zia, a gente tem uma intimidade, você pode notar, que eu fiz diversas brincadeiras com ele, que eu não faria, com um montão de gente aqui, que eu não tenho intimidade, é importante nós entendermos isso, quanto mais distância, o distanciamento, nós temos mais desconforto, mais cortês, mais agradável, mais cristão, nós precisamos ser, posso ouvir uma amém? Estão pedindo ninguém, para tratar mal os outros não, não é isso não, mas só estou falando para você, que tem que entender o desafio, gente, que é para se deixar, um pouquinho mais longe, mas, às vezes a gente, ou nós temos que ficar perto, por, ou, o que nos aproxima, são, necessidades, nós temos necessidade, de tolerar um chefe, você nem queria, na emoção, por exemplo, seu chefe briga contigo, o que você fala? Alguém fala assim, seu chefe estava lá, foi olhando mal de tu, você fala o que? Espera aí que eu vou lá, aí no caminho você vai, aí você começa a conversar com você mesmo, escola das crianças, prestação do carro, conto de luz, aí quando você chega lá, você liga, e aí chefe, beleza? Como é que está o senhor? Vem aqui só para saber, está falando alguma coisa aí, beleza? Aliás, queria avisar vocês, que ele sempre tem razão, é uma verdade? Necessidades, às vezes a necessidade, nos aproxima, terceiro, vamos lá, sentimento nos aproxima, ah, meu Deus, você começa a gostar da pessoa, a ver a pessoa não vale nada, ruim mesmo, ruim, 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 já casou seis vezes, e você se apaixona? Eu queria perguntar a você uma coisa, eu nem sei se eu vou perguntar mais não, senhor, você viajaria para São Paulo, com um cara que já foi para lá e bateu cinco vezes, de carro, rapaz, todas as vezes que eu fui para São Paulo, eu bati, sério, sério, vou amanhã, você quer ir? Não, não tem nada para fazer, ou, já falava para você, eu já casei cinco vezes, quer? Quero não, dona? Ah, mas eu sou gostosona, dane-se, 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 eu não consigo entender, aí o pessoal fala, nossa, pastor, o senhor é doido, brincalhão, gente, um camarada desse, que bateu cinco vezes, que foi para São Paulo, ele pode o quê? Ele pode jogar um futebol comigo, tem coisa que ele pode fazer, dirigir, aí a pessoa vem e fala comigo, ô, pastor, estou numa luta com o meu casamento, nossa, sério, que nóis, casada há quantos anos? primeiro casamento, não, ah, não, não, o seu, esse é o terceiro, e o dele é o quarto, foi assim, isso não é casamento, isso aí é UFC, a pergunta certa, não é se vai dar certo ou não, é só quando vai dar errado, que a gente já sabe, que a via de regra, é isso que vai acontecer, mas sentimento, nos aproxima, às vezes, é um sentimento de amizade, que você nutre pela pessoa, e eu aprendi que o amigo, quando o cara é seu amigo, ele não tem de, feito, mas se não é, normalmente você é até capaz de colocar, amor, você é capaz de se apaixonar, se aproximar de uma pessoa, porque amor, sentimentos, nos aproximam, necessidade nos aproxima, afinidade nos aproxima, e outra coisa que nos aproxima muito, parentesco, irmão, vem junto, vem junto, mesmo embalagem fez, então você vai ter que conviver, com tudo isso, agora o que nos distancia, e eu termino aqui, primeira coisa, que mais distancia pessoas, repita comigo, mal entendido, a maioria das coisas, que distanciam pessoas, é mal entendido, um falou um troço, que o outro não entendeu direito, um falou algo para um, que falou para o outro, que chegou em tu, e quando chegou em tu, pode ter, deformado no caminho, certo, a maior distância, entre as pessoas, sempre será, o mal, entendido, isso afasta pessoas, aqui na igreja mesmo, tem gente extraordinária, eu lido com um montão de gente, que não consegue lidar entre si, por maus entendidos, um falou, o outro disse, que o outro disse, que não sei o que, que um disse, que o outro falou, que o outro viu, que o outro viu, e se você procurar a prova, não existe, é só um que disse, que teve uma sombra, que passou, que escutou um negócio, que foi mais ou menos assim, e que não sei o que, mas você viu, não, eu não vi, quem viu foi o fulano, mas eu acho que ele até já morreu, porque eu não lembro, nem o nome de quem viu, e eu fico nesse fogo cruzado, tendo que apagar incêndio, que eu não sei nem onde começou, então é difícil lidar com gente, ingredientes necessários, porém, precisamos de habilidade, outra coisa que distancia a gente, resultado, pensa num troço que distancia, quando alguém tem um resultado, maior que o seu, já diz o Caim com a Biel, está vendo, que ele não gosta, anda naquele carro novo, aí acha que é melhor que os outros, olha lá, emagreceu, agora está se achando, e o peso que ela perdeu, eu achei, olha como é que é metidinha, olha com o nariz empiladinho, mas está de cabeça baixa, mas com o nariz em pé, pronto, porque resultado, gente, pensa num troço, desafiador, quando alguém aparece num ambiente, que você gostaria de aparecer, faz alguma coisa, que você gostaria de fazer, você vai ter que lidar com isso, em qualquer lugar, estou te apresentando para a igreja, mas isso distancia pessoas, em qualquer lugar, mal entendido, em qualquer lugar, separa pessoas, num ambiente corporativo, num ambiente religioso, num ambiente familiar, seja onde for, resultados, outra coisa, temperamento, separa a gente demais da conta, porque umas pessoas reagem de um jeito, outras reagem de outro, às vezes você pode dizer a mesma palavra, por exemplo, se você é casado com alguém, vou te falar uma coisa, no mundo animal, a hiena, tem um dos sucos gástricos, mais poderosos, do reino animal, talvez dos mamíferos, não tenha igual, no seu estômago, ela é capaz, de digerir, com seu suco gástrico, cascos, chifres, couros, por exemplo, a de, búfalos, que até para entrar um tiro, às vezes é difícil, dependendo do calibre da arma, mas ela digere, pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque me parece que pessoas, têm seus sucos gástricos, emocionais, gente, algumas pessoas, têm capacidade, de digerir fatos, acontecimentos, de ter preferências, uma vez eu estava, em casa com Mary, e aí, precisou do meu carro, da minha picape, para resolver alguma coisa, e quando eu cheguei, ela tinha emprestado o carro, a picape, a minha picape, para resolver alguma coisa, e eu cheguei, como eu precisava da picape, eu olhei para ela, e estava nervoso, e disse para ela, você gostaria, que, eu emprestasse seu carro? Ela disse, não, mas eu ligo, você não, e ela não falou mentira, o que me deixou naquele momento, talvez um pouco desconfortável, foi porque eu precisava do carro, mas eu não ligo, então, se eu não ligo, ela pode emprestar meu carro, mas eu não posso emprestar o dela, porque tem coisas, que, eu não ligo, mas ela liga, e vice-versa, e nós vamos aprendendo a conviver, porque pessoas, são, de fé, e isso muitas vezes, nos separa, e por último, intolerância, preconceito, nos separa demais, esse troço, é um troço terrível, eu estabelecer um preconceito, porque você tem a pele mais escura, do que a minha, eu vou estabelecer um preconceito, porque você, é uma mulher, e eu sou um homem, eu vou estabelecer um preconceito, porque você, é, um homossexual, e eu sou, um hétero, você, é rico, e eu, sou pobre, há uma miséria, na mente das pessoas, chamada, pré-conceito, essa é a grande realidade, e paz-me vocês, elas estão muito mais, posicionadas, na, extremidade de lá, do que na extremidade, de cá, a verdade é essa, eu não tenho problema, com preconceito, eu só preciso, que entendam, os meus conceitos, é só isso, eu tenho conceito, e não pré, nós temos, uma visão, e caminhamos nela, eu negocio, com você, meu carro, quer comprar, eu te vendo, eu negocio, com você, minha casa, quer comprar, eu te vendo, eu negocio, com você, meu relógio, quer comprar, eu te vendo, agora, eu não posso, negociar, por exemplo, princípios, que não são meus, são de Deus, como é, que eu vou negociar, se Deus, diz que não pode, não pode, mas o senhor, não pode abrir, eu não posso abrir, porque não, não é meu, é dele, eu não posso, eu não posso negociar, ah pastor, mas o senhor, não acha o mundo moderno, um casal de namorado, que já namora firme, pode fazer sexo, não pode querido, nossa, mas é um absurdo, então vá, para uma igreja, que aceite, eu não sou contra quem aceita, mas aqui, nós temos princípios, é só isso, e nós não vamos, negociar, aquilo que não é nosso, que é de Deus, e o dia, que você achar, que não dá, para caminhar, com a gente, primeiro, venha esclarecer, o motivo, pelo qual, eu quero ir embora, e depois, eu aprendi, na maturidade, todos os dias, tem gente chegando, e todos os dias, tem gente indo embora, então, para quem chega, eu abro os braços, para quem vai, eu aceno, mas a minha vida, tem que continuar, e a sua também, é assim que funciona, agora, não existe protocolo, na sua casa, existe, porque a casa é sua, na sua casa, entra bebida alcoólica, na sua casa, entra filme pornográfico, por quê? porque o protocolo, da sua casa, é determinado por você, nós precisamos, colocar esses ingredientes, e hoje aqui, eu encerro, falando, nesse ambiente, de pessoas, que não dá para mim, extinguir o assunto, em 45 minutos, mas eu queria, que você estivesse, primeiro, preparado com a fé, segundo, governasse, principalmente, a você mesmo, mil cairão, ao teu, dez mil, a tua, sabe por quê? porque você não tem o controle, daquilo que acontece, ao seu redor, mas quando chega em você, mas você não será, porque você pode ter, o governo de si mesmo, o que a Bíblia está dizendo, é que ao seu redor, pessoas caem, por quê? que elas caem, e você não cai, não, porque eu sou melhor, do que ela não, o que a Bíblia está querendo dizer, é que mil cai do teu lado, dez mil a tua direita, mas o seu governo, a sua fé, te mantém de, é isso, você não pode, controlar a periferia, mas você pode, controlar o centro, ou seja, ou seja, ou seja,